Com o fim da Copa do Mundo do Catar, a competição se tornou a de terceiro melhor público da história das Copas. Estados Unidos em 94 e Brasil em 2014 estão em primeiro e segundo lugares, respectivamente. Mais de um milhão de pessoas foram ao Catar assistir a Copa do Mundo de 2022, e mais de 3 milhões e 400 mil torcedores assistiram as partidas nos estádios. A vitória da Argentina sobre a França na final reuniu quase 89 mil torcedores à lotação máxima do estádio Lusail. De acordo com a FIFA, a taxa média de ocupação dos estádios foi de 96%. O número total de visitantes anunciado um dia depois da final corresponde às estimativas da organização. A previsão era de 1 milhão e 200 mil pessoas. Arábia Saudita, Estados Unidos, Índia, México e Reino Unido foram os países que enviaram mais torcedores.